O pensamento positivo destruiu muitas oportunidades para as pessoas. A mente abre o caminho, mas nunca te leva até lá. Você ainda precisa trilhar o caminho. O pensamento ter tanta importância não é uma maneira nada saudável de encarar a vida. Isso lhe dará onda, mas não é uma solução definitiva para a vida. O pensamento positivo destruiu muitas oportunidades para as pessoas. Pensamento positivo é assim. Existe um poema escrito por um pensador positivo. Um passarinho voou no céu cocô ele fez no meu olho. Mas não posso me preocupar nem chorar porque tenho pensamento positivo. Agradeço a Deus e rezo para que os búfalos não voem. Gostaria que os búfalos voassem e pousassem em todas essas pessoas. se você não estiver disposto a simplesmente ver a vida como ela é, não tem como tomar nenhuma medida a respeito. Não é mesmo? Se você não estiver disposto a olhar a vida do jeito que ela é, você não poderá fazer nada a respeito. Você só pode continuar mentalmente fazendo coisas engraçadas que podem mantê-lo entretido, mas nunca o levam a lugar algum. Se você está preocupado com a vida, é muito importante que sejamos verdadeiros sobre onde estamos de fato. Somente então podemos fazer a jornada. Se você simplesmente se iludir para acreditar que tudo está bem, tudo é maravilhoso, você deve entender isso. A mente só pode pavimentar o caminho. Ela nunca é a jornada. Agora mesmo, você quer ir para onde? Você quer chegar em algum lugar dos sonhos, onde quer que seja? Se você... A única maneira que você pode ir é primeiro você pensa mentalmente, ah, eu quero ir para lá. Como chegar lá? Avião, dinheiro, isso, aquilo, trabalhos. Portanto, a mente abre o caminho, mas nunca o leva até lá. Você ainda precisa percorrer o caminho, não é? Então, se você se sentar aqui e pensar em Deus, pensar no céu, pensar na espiritualidade, pensar em iluminação, tudo bem, isso abre o caminho. Mas não importa mesmo que você tenha traçado uma super rodovia, até que você comece a jornada, você não chegará lá, não é mesmo? Sim. Você tem a melhor rodovia traçada, mas não começou a jornada? Você não começou a jornada e isso é tudo o que você tem? É uma rodovia desperdiçada se ninguém fizer a jornada? Portanto, você precisa entender que o que você faz mentalmente não é a realidade, é apenas a escolha da direção, mas você ainda precisa percorrer o caminho. Sadhguru, você disse uma vez que o pensamento positivo tem alguma relevância psicológica, mas nenhuma relevância existencial. você poderia falar mais sobre isso? Veja, nessas culturas, definitivamente, você tem dado muita importância ao seu processo de pensamento, demais. Acho que os filósofos renascentistas diziam eu penso, logo existo. Então, esse é o nível de importância que você atribuiu ao pensamento? Mas me diga, a partir de seu próprio bom senso, me diga o que é verdade. é porque você existe que você pensa ou é porque você pensa que você existe? Porque você existe, você pensa, não é? Porque você não conheceu a vida de nenhuma outra forma, exceto pensando. Agora, você fez com que só ele tenha importância? Agora, para mim, não existe pensamento. Se eu simplesmente sentar aqui, ficarei sentado aqui sem um único pensamento na minha mente, isso significa que não estou existindo? Estou existindo? Com certeza estou existindo? Porque estou existindo de uma forma tão poderosa? O pensamento é apenas um pequeno acontecimento para mim? Meu pensamento para mim é apenas um pequeno acontecimento na minha vida? Eu posso pensar? Não é que eu seja incapaz de pensar? Eu posso pensar? Mas ainda é um acontecimento muito pequeno porque minha existência é muito, muito maior do que o meu pensamento? Agora, as pessoas estão tentando fazer com que seus pensamentos sejam muito maiores do que suas existências? O pensamento ter tanta importância não é uma maneira nada saudável de encarar a vida? Inicialmente, isso o deixará empolgado porque você poderá criar algumas coisas com seu pensamento? Veja, se você gerar um pensamento poderoso, poderá fazer com que certas coisas aconteçam? Você pode ter um certo poder sobre outras pessoas e situações? Isso lhe dará onda, mas não é uma solução definitiva para a vida? Você pode ser eficiente no mundo, mas dentro você ainda está uma bagunça? Qual é o sentido? Você quer parecer bem aos olhos de dez pessoas? Isso não mudará a sua experiência de vida? Se você sentar aqui, você é verdadeiramente bem-aventurado. É isso que muda a experiência de sua vida? O que as outras pessoas pensam sobre você? Por que isso é tão importante? Ou o que você pensa sobre você mesmo? Por que isso é tão importante? O que quer que você pense sobre você, o que quer que o mundo inteiro pense sobre você, não tem relevância existencial? O que quer que você esteja pensando agora mesmo, não tem relevância existencial? É apenas relevância psicológica. Talvez relevância social, mas nenhuma relevância existencial? Então, quando falamos que é um processo espiritual, estamos falando sobre uma dimensão existencial, não uma dimensão psicológica, nem uma dimensão social?